Estamos passando aqui do Porto Conrado, em direção ao Maranhão, do outro lado ali pessoal, do Rio Parnaíba, já é o Maranhão, a balsa fazendo a travessia lá, como vocês podem perceber, aqui é o Rio Parnaíba, viu pessoal? Já está forte, cheia já da chuva, é a balsa fazendo lá atravessando, vocês podem perceber aí, pessoal, vocês só confessem que isso é o nosso canal, Brasil Novas Rodas, viu pessoal? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe, esse vídeo e outros mais, viu pessoal? Vocês estão acompanhando aqui, pessoal, a imagem da balsa, a travessia dela, ó Fazer um vídeo, esse ano, fazermos vídeo